E aí, Doctor, precisa ter quantos seguidores no Instagram para poder vender alinhadores por lá, hein? Nesse vídeo eu vou te contar. Eu sou Débora Guiá, sou ortodontista, professora e mestrando em ortodontia e trago aqui dicas todos os dias para te fazer viver uma ortodontia digital, lucrativa e de resultados. A primeira coisa que eu preciso te falar é esqueça o número de seguidores. Mas, Débora, o vídeo é exatamente sobre isso, é sobre isso, mas não é só sobre isso. Lembra daquela frase, não é sobre isso, tá tudo bem? É exatamente assim que eu vou começar esse vídeo. Por quê? Porque geralmente o número de seguidores é uma métrica de vaidade. E as pessoas, para alcançar essa vaidade, elas fazem o maior erro que você pode fazer no seu Instagram, que é comprar seguidores. Qual o problema de você comprar seguidores? É o seguinte, eu vou te falar como é que o Instagram funciona. Quando você posta um conteúdo no Instagram, seja em formato de vídeo, seja em formato de foto, o Instagram, ele não entrega para todos os seus seguidores. Se você tiver mil seguidores, ele não vai entregar para mil pessoas. Ele vai entregar, por exemplo, para 3% disso, 2% disso, e ele vai ver como essa pessoa reage ao seu conteúdo. E dependendo de como as primeiras pessoas que recebem o conteúdo reagem ao seu conteúdo, é que ele decide se o seu conteúdo é interessante o suficiente para ele entregar para mais pessoas que seguem você. Então, se a maioria das pessoas que seguem você, ou metade das pessoas, ou um pouco das pessoas que seguem você, são seguidores que não existem, porque foram comprados da Arábia, do Egito, da Índia, e eles não interagem, seu conteúdo não vai chegar para ninguém. Vai chegar somente para os fakes, vai chegar somente para as contas que não são de verdade, e não vai chegar para o seu seguidor. Número de seguidor, conta para quem é influencer, para quem trabalha com internet, para quem vende público. Você, que é dentista, não se preocupa com quantidade de seguidor, você tem que se preocupar com o paciente na sua cadeira lá do seu consultório. E isso é totalmente possível com o Instagram. Eu faço isso no Instagram há quase 10 anos, e dá muito certo. Inclusive, eu consegui me livrar dos planos odontológicos por causa do Instagram. Na época que eu comecei, ninguém fazia isso. Gerar conteúdo na internet, isso não existia, isso era coisa de blogueira. E eu comecei a gravar o meu dia-a-dia. Eu comecei a gravar stories falando, vocês têm tanta vergonha de gravar stories falando? Pois é, eu há quase 10 anos atrás, eu já gravava stories falando, fazia vídeo, fazia texto para blog, porque na época o blog, as blogueiras estavam na moda, e eu consegui gerar conteúdo em relação a isso. E conseguia trazer o paciente no Instagram para a minha cadeira. Então, o que transforma esse seguidor em paciente, não é a quantidade de estudos, é realmente você impactar a sua audiência ao ponto dela engajar com o seu conteúdo, e assim ela se interessar, ela confiar em você, e ela querer ir para o seu consultório ser tratado por você. A maneira como você vai gerar conteúdo vai fazer a diferença dependendo da plataforma que você escolher trabalhar. Porque mesmo aqui no Instagram, eu gerando conteúdo para a dentista, mesmo assim, tem paciente que assiste, e quando é paciente daqui da minha cidade, eles vão ter meu consultório. Então, o importante é você aparecer, gerando conteúdo, criando conteúdo, porque isso vai fazer a sua autoridade aumentar. Como assim? A autoridade é um gatilho mental que é muito forte, e funciona cada vez mais com o apoio da internet. O gatilho mental de autoridade faz com que a pessoa com que te assiste, que te segue, te veja como autoridade no assunto. E diferente do que você pode estar fazendo por aí, ou que seus colegas estão fazendo por aí, ter autoridade não é falar sobre tudo, é falar sobre um tema mais aprofundamente. Porque se você tem um problema, por exemplo, eu tenho um problema de joelho, eu tenho um condomalácia, em meu caso cirúrgico, se eu for procurar um cirurgião pra tratar do meu joelho, eu vou pegar um Instagram de um médico ortopedista que fala de joelho, de pé, de dedo, de braço, de cotovelo? Não vou. Eu vou me conectar mais com um ortopedista que fala de joelho. E se ele falar mais de condomalácia, e se ele falar mais de cirurgia, aí é que eu vou me conectar mesmo. Porque eu posso seguir até dois ortopedistas que falam de joelho. Só que eu vou falar de várias coisas que podem acontecer no joelho e eu falo só sobre o condomalácia. É muito mais, a maior chance é de eu fechar com ele sem falar muito o condomalácia. Porque ele vai me passar autoridade no assunto. Ele vai me mostrar que sabe muito sobre o meu problema. E é assim que acontece no Instagram do dentista. Se você tá na rede social falando sobre tipo de escova de dente, higienização, como passar o fio dental, aparelho fixo, aparelho cerâmico, aparelho autoligado, aparelho alinhador, tudo. Você não está sendo autoridade em nada. Você não tá falando com ninguém. Você precisa escolher um nicho, né, que é uma área, e você destrinchar esse nicho em conteúdos no seu Instagram. Isso que vai fazer a diferença. E assim, você vai atrair o paciente certo. Você não vai ficar com aqueles seguidores que só te seguem e não gera nenhum engajamento, não curte, não comenta e não vai pro seu consultório. Porque esse seguidor não queira ter sua povaidade. E outro erro que vocês cometem é de todo o post, todo o conteúdo que vocês colocam na rede social. É que vocês colocam agente sua consulta. Às vezes, chega até o momento que começa o mês, né, primeiro dia, primeiro do mês. E vocês colocam agenda aberta pra esse mês. É claro que a agenda tá aberta pra esse mês, gente. O mês acabou de começar. É óbvio que a agenda tá aberta. Parem de fazer post como esse de agenda aberta ou de agente sua consulta. Na verdade, o agente sua consulta, você pode fazer. Só que são... A proporção que você faz, esse tipo de conteúdo, é extremamente menor do que outros tipos de conteúdo. Isso se chama estratégia de geração de conteúdo. Você precisa gerar conteúdo de topo, de meio e de fundo, de funil. Sim, eu vou trazer conteúdos de marketing pra você. Algumas vezes eu vou usar os termos de marketing, mas eu vou trazer o que isso quer dizer. O que é topo, meio e fundo de funil? O funil é a quantidade de pessoas que vêem seu Instagram ou te seguem no Instagram, que realmente prestem atenção e engajam e que realmente vão pro seu consultório. Então, pra você ter 10 facentes no seu consultório, às vezes você tem que falar pra 10 mil pessoas. Porque no meio desse fluxo, desse funil, a atenção das pessoas vão se perdendo ou até o interesse deles vão se perdendo se você não souber direcionar. Por isso que você tem que criar conteúdo de topo de funil, de meio de funil e de fundo de funil. Outro exemplo é que as pessoas que te seguem não estão no mesmo nível de consciência sobre você, sobre o seu serviço, sobre o que você vende. Pode ter pessoas que acabou de te seguir e não sabem o que você está vendendo. E pode ter pessoas que te seguem desde o início e essa tá pronta pra receber um CTA, Call to Action, uma chamada pra ação de agendamento. Então, por isso que você tem que mesclar conteúdo de topo de funil, que é pra aquela pessoa que acabou de te seguir, não sabe o que você faz, não sabe o que você vende, pra meio de funil, que é a pessoa ali que tá te seguindo, tá te conhecendo, tá te tentando entender o que você faz, e pra pessoa de funil, que é aquela pessoa que já te segue, já sabe o que você faz, só falta chegar lá no consultório. Então, fique-se acordado. Você vai focar em decidir um nicho, uma área pra falar, e você vai amplificar a sua voz somente naquele nicho. Dentro desse nicho, você vai fazer conteúdos de topo de meio e de fundo de funil e o CTA, chamada pra ação de agendamento, você vai colocar nos conteúdos de fundo de funil. Ai, Débora, ficou difícil demais. Falou marketing demais e ortodoncia de meio. Eu sei, gente. A gente, às vezes, não se prepara pra parte de marketing, só que nesse momento a gente precisa. Porque se a gente quer chamar o paciente pra vender alinhadores no Instagram, a gente precisa ter estratégia, não é apostando qualquer coisa. Por isso que, às vezes, vocês ficam, ah, eu posto, 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 não tem paciente que fecha alinhador. Porque você está apostando sem estratégia. Não tem estratégia nem engajamento no story. Porque eu não sei se você sabe, o feed é mais uma vitrine, né? Aquela coisa que o paciente vai olhar, mas onde conecta, onde vende, onde vê o CTA, clica aqui e agende, responde aqui, é o story. O segredo está no story. Por quê? Porque o story é como se fosse uma conversa. É você mostrando o seu dia a dia, é você mostrando os seus bastidores, é você mostrando a sua clínica, a sua equipe, o que você pensa, como você fala. Nos stories está o ouro. Então, esse CTA de fundo e funil, você pode fazer sempre nos seus stories. Explica algum caso, explica alguma técnica, explica alguma particularidade, responda a caixinha de perguntas e faz o CTA. Você gostou de saber sobre isso? Isso pode tratar a sua mal oclusão. Esse aparelho pode tratar esses seus dentes tóxicos, pode tratar essa sua mordeira que não está encaixada. Quer saber mais sobre isso? Vou te dar o número aqui do consultório, geralmente eu faço o link, já direto lá para o consultório. Então, clica aqui nesse botão e fala com a Alice, que é o atendimento. Fala com a Alice, a gente tem horário. Vem saber mais sobre isso para o teu caso. Porque esse é um caso que é específico, mas o seu caso pode ser diferente. Cada caso é diferente. Vem saber mais sobre você. Então, clica aqui e agende a consulta. Aí a gente vai CTA no story. Pode ser no feed? Pode. Mas no feed, geralmente, a gente não pode colocar link, a gente direciona para o link na bio. E aí é mais difícil do paciente sair daquela postagem e clicar, entrar no link da bio, clicar no link da bio para ir falar. Então, o ouro está nos stories. Você pode criar muito conteúdo de relacionamento com o CTA para o atendimento dentro dos stories. E você pode dizer, mas Débora, no início do vídeo eu comecei a assistir porque eu queria saber a quantidade de seguidores. Porque na minha cabeça, quanto mais seguidores, mais pessoas vão assistindo a história e mais pessoas vão receber meu conteúdo. Não necessariamente você sabia disso. Por que isso? Porque é proporcional. As pessoas que têm menos seguidores são as pessoas que têm a mais proporção de seguidores assistindo o seu conteúdo. As pessoas que têm mais seguidores é a que têm menos proporção seguindo o conteúdo. Então, não fique preso à quantidade de seguidores. Se você tem, por exemplo, 100 seguidores, imagine que você está em uma sala para dar uma aula para 100 pessoas. É muita gente 100 pessoas. Se você tem 200 pessoas, imagina aí, 200 pessoas para te escutar. 500 seguidores, gente, 500 pessoas. 2 mil seguidores. Você está pensando que é 2 mil seguidores? É um teatro grandão, lotado, embaixo a parte alta para você falar para 2 mil pessoas ali. Então, não menospreze o número de seguidor. Gere conteúdo, crie conteúdo para os seguidores que você tem. Depois, se você quiser fazer uma campanha para ganhar mais seguidores, você pode até impulsionar o melhor conteúdo que deu mais engajamento, mais resposta e mais ajudamento. Se essa conversa foi útil para você e as dicas que eu trouxe aqui te ajudaram, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder mais nenhuma dica e envia esse conteúdo para um colega seu, ortodontista, que pode estar precisando dessa dica agora mesmo. Até o próximo vídeo.